Da sorra de pica, na treta de abate, você não tá chata, mas que maravilha, pai A laberdade novinha na rua da água, alguém é que se pode? Da sorra de pica, na treta de abate, você não tá chata, mas que maravilha Depois tu abre a boca pra poder De tomar leite Depois tu abre a boca pra poder Toma leite Depois tu abre a boca pra poder Toma leite Esse país, ele é histórico Ele é pra história Essa filha é do Parque União Gosta de fazer osia Essa novinha que tá na rolada Gosta de fazer osia Você tá sentado em cima da pirata Se não adora todo dia Você tá com a cozinha da briga Só muda, só vadia Essa filha é do Parque União Gosta de fazer osia Gosta de fazer osia Gosta de fazer osia Você tá sentado em cima da pirata Você tá com a cozinha da briga Você tá com a cozinha da briga Você tá com a cozinha da briga Sua vida é jogada, Missação Dino Sina Sua vida é jogada, Missação Dino Sina Sua vida é jogada, Missação Dino Vodina, Que será a paz e maravita, Sua vida não trabalha. Sua vida é jogada, Duvam os dois e solos Onde quem recebe esse porra, hein? Isso aqui não é falso. Isso aqui não é original? Não é falso também. Seu porra. Onde quem recebe esse porra, hein? Seu porra Seu porra! Seu porra! Seu porra! É burrito, é burrito, é burrito É burrito, é burrito, é burrito Esse é o atalho, é o bravo da putaria É burrito É burrito, é burrito, é burrito É burrito, é burrito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL